Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 a Zilu, nossa querida rainha, gente Está passando apuro, isso mesmo, está passando muito apuro, por quê? Ela achou que São Paulo, gente, estava frio E ela trouxe muita roupa de frio, mais roupa de frio do que roupa de verão, né? Então, gente, ela está passando o maior calorão em São Paulo, né? São Paulo é muita barra, barra e quente Mas aí ela disse que vai assaltar as duas filhas dela, né? Vai no guarda-roupa da Vanessa, da Camila Mas tem certeza que ela vai achar muita roupa lá de ouro, né? Muita roupa fresquinha e gostosa e bem fresquinha, né? Porque as meninas só vestem roupa cara e compra muita, né, gente? É muita, muita, muita O guarda-roupa dessas meninas é tudo close, né? Tudo close para ser grandão, né? Para dar para guardar Então, enquanto isso, eu acho que a Zilu não vai passar aperto mais, não Ela colocou, né? Falando que estava passando aperto Que vai, brincou, né? Até brincou, disse que vai assaltar o guarda-roupa das meninas Mas é isso mesmo, nossa rainha Você errou para ver o tempo lá em São Paulo, né? Mas ainda bem que você tem as suas duas filhas aí que tem muita roupa, né? Isso que não falta no guarda-roupa dela, são muita roupa, né, gente? Então, o que acontece, gente? A nossa rainha Zilu Camargo, né? Está felizona da vida, né? De estar perto dos netos Ô, Glória, que dia que ela vai na mãe dela? Ainda ela não disse, gente, mas na hora que ela dizer, eu falo para vocês, tá? Ela ainda não falou nada, mas quando ela dizer, eu vou falar para vocês, tá bom? Beijo!